Música Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Pós-Novas e a Missão dos Atletas de Cristo. Muita coisa legal no nosso programa de hoje, que vamos conferir o testemunho do jogador Michel Araújo do América Mineiro, no quadro Atleta por Ele Made. No Atletas em Campos, vamos conhecer um pouco do trabalho do grupo local em Feira de Santana, na Bahia. As novidades do novo Basquete Brasil e a classificação do campeonato. Os alterofilistas paralímpicos do Brasil fizeram bonito na etapa Rio da Copa do Mundo. No momento olímpico de hoje, a trajetória do maior campeão dos jogos, o nadador Michael Phelps. O destaque do futebol é o tricampeonato do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos falar ainda da preparação das equipes para os estaduais que começam no próximo final de semana. Você pode jogar no time do Atletas no Ar, participe pelo e-mail atletasnoar.tv e você vai estar concorrendo a um dos nossos brindes que está aqui, que vai ser mostrado já já para você. É o CD, exatamente. Através do nosso e-mail, né, Natan? A gente vai estar sorteando, a partir desse ano a gente já tem falado, o CD está aí para você poder mandar o e-mail e receber, ser sorteado e receber o CD na sua casa. Você também pode entrar no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá você tem muitas e todas as informações da missão dos Atletas de Cristo, viagens, projetos, as viagens missionárias que os Atletas de Cristo fazem. E também tem a loja virtual com os produtos personalizados, que você também pode comprar para receber direto na sua casa também, lá no site dos Atletas. Outra forma de você participar com a gente é através do nosso WhatsApp. A gente sempre repete aqui, o nosso DDD é o número 21, e o número do nosso telefone é 97986-4957. DDD 21, 97986-4957. Vai estar aí durante o programa aparecendo na sua tela para você mandar seus vídeos, fotos e mensagens para que a gente possa colocar você aqui na tela da Voz Nova. Nossa página do Facebook também está à disposição para você que quer participar do programa conosco. Entra lá, compartilha as nossas fotos, faça um comentário, que você também já está automaticamente participando das premiações que a gente faz aqui no programa. É isso aí, tem a página do Facebook do Atletas de Cristo, Atletas de Cristo Oficial. Lá você entra, também tem, você sabe mais um pouco sobre a missão dos Atletas de Cristo. Tem as fotos das viagens missionárias e dos eventos que os atletas fazem. E também você tem o Facebook do Atletas no Ar. Vai lá, entra lá, coloca lá na busca do Facebook Atletas no Ar. Curte Atletas de Cristo, curte Atletas no Ar e compartilha para os seus amigos saberem dessa página e poderem curtir também. Ele é jovem e já encara a pressão de um campeonato como a Copa São Paulo de Futebol Júnior. É o jogador Michel Araújo do América Mineiro, uma das quatro melhores equipes de base no país. Foi bem na copinha. É o atleta por ele mesmo que está entrando no ar. Meu nome é Michel Araújo, tenho 18 anos e sou jogador de futebol do América Mineiro. Assim, eu sempre comecei a jogar na minha escolinha. Nunca tive interesse de jogar futebol, mas pelos meus amigos eu comecei a jogar. E fui trabalhando e tive a oportunidade de vir para o América. Meu empresário que me indicou para cá e graças a Deus hoje tive a oportunidade de subir profissional com três anos de carreira aqui no América. E eu cheguei em 2012 aqui no América Mineiro, fiz o teste. E meu primeiro ano de júnior esse ano. E graças a Deus tive a oportunidade de subir profissional, fazer uma estreia como profissional também. E agora eu desci para o júnior para poder disputar essa Copa São Paulo. Sim, uma dificuldade que eu enfrento até hoje, assim, que eu enfrentei antigamente também, foi que a minha família não tinha uma condição de poder me ajudar na minha carreira. Até hoje não tem. E meu empresário que sempre dá uma força para mim. Eu estou batalhando para isso. Hoje eu estou podendo ajudar minha família. Uma dificuldade que eu tive era essa. Porque eu sempre morei com a minha avó. Minha avó e meu padrinho que sempre me criou. Meus pais são separados. E eles não tinham uma condição para me poder manter na minha carreira. E graças a Deus hoje eu estou podendo ajudar eles. E meu empresário sempre me ajuda. Eu estou batalhando para isso, para me dar uma condição melhor para a minha família. Isso que é uma motivação muito para mim, entendeu? Sempre eu ouvi falar de Deus. Só que eu nunca tive interesse de conhecer a palavra de Deus. Mas quando eu vim para o América, eu tive a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Meus amigos, pastores que hoje eu conheço. Sempre falaram do amor de Deus para mim. E hoje, graças a Deus, sou um cristão. Sou batizado. Me batizei há pouco tempo, mês passado. Isso é uma grande coisa na minha vida. Porque antigamente, sem eu conhecer a Deus, Deus fazia maravilhas em minha vida. E hoje, Ele está fazendo mais ainda. E graças a Deus, Ele que tem me dado força. Todos os dias, eu peço força, peço o necessário para Ele fazer o necessário em minha vida. Para eu poder seguir nessa caminhada. Sempre estive preparado, desde quando eu vim pela América. Eu não sei como que vai ser na frente que Deus tem preparado para mim. Mas eu sempre peço forças, o necessário, para eu poder me dar força. Para eu poder continuar trabalhando no dia a dia, trabalhando firme. Para eu poder chegar onde eu almejo. Pode ser na Europa, claro, né? Mas eu não sei qual é o plano de Deus para a minha vida. O que for da vontade dEle, está feito. Mas, enquanto eu estiver na América Mineira, eu vou dar o meu melhor para eu poder ajudar o elenco e o time. Meu nome é Michel Araújo e também eu sou um atleta de Cristo. Isso aí, mais um atleta de Cristo aqui, participando com a gente. Michel Araújo, lateral da América Mineira. Lateral da esquerda. Que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Chegou o início dela. Chegou até a semifinal, dentro do grupo, né? Chegou até a semifinal com a América Mineira. Mas já vai integrar os profissionais da América Mineira. Sim, o Michel Araújo, ele começou a Copa São Paulo. Só que ele já estava integrando a equipe principal no término da Série B. Ele desceu, começou a Copinha. Só que o treinador acha ele um jogador muito qualificado e acabou subindo ele para o profissional. Tanto ele quanto o Markton Scheider, que apareceu aqui semana passada. Os dois têm muito talento e já estão nos profissionais. O nosso querido Guilherme jogou a Copa São Paulo até o final. Até o final não, até a semifinal. E ele foi bem até na Copinha. O time foi muito bem. Está entre as quatro melhores equipes do país. Exatamente, como você falou. E o legal é que eles têm um método de pregar a palavra de Deus lá. Que eles acabam atraindo... A grande maioria dos jogadores de lá são evangélicos. E um dos maiores destaques da Copinha, que foi o Camisa 10 na América Mineira, já está sendo alcançado por eles também. O núcleo dos atletas de Cristo tem em diversas partes do país, em todos os cantos desse país. Mas em Minas Gerais especificamente é muito forte. Principalmente porque surgiu ali com o João Leite, já ali no ambiente de Minas Gerais. Então, nos clubes de Minas e principalmente em clubes menores e categorias de base, que teoricamente é mais fácil alcançar, tem um alcance muito grande. E é muito bacana a gente ver, durante o Congresso dos Atletas de Cristo, no ano passado, foi um grupo grande desses jogadores de base. E que já estão alguns, como a gente já falou aqui, já estão subindo para o profissional. Foi um grupo grande para participar lá de uma das noites do Congresso dos Atletas de Cristo. É um trabalho sempre muito bacana que a gente tem acompanhado também aqui do Rio de Janeiro. É verdade. Falando em Copinha, a festa do campeonato que rola em São Paulo acabou sendo Carioca. O Flamengo levou a melhor sobre o Corinthians numa decisão eletrizante, que só terminou após a cobrança dos pênaltis. A final da Copinha parecia um duelo de gente grande. Corinthians e Flamengo jogaram no Pacaembu, ex-casa do timão. A partida corrida iniciou o melhor para o Flamengo, mas foi o time do Parque São Jorge que abriu o placar. Léo Príncipe achou Gabriel Vasconcelos. O atacante, girando, tirou o goleiro Thiago da jogada e correu para o abraço. O rubro negro sentiu o gol e o alvinegro aproveitou fazendo seu segundo na partida. Tocantins achou Matheus Pereira, que em uma bomba estupou a rede 2x0 Corinthians. A conversa no vestiário após o término da primeira etapa fez bem ao Flamengo, que retornou pressionando. Matheus Sávio cobrou o escanteio na cabeça de Trindade 2x1. O segundo do Mengão não demorou. Em rápido contra-ataque, Cafu encontrou Matheus Sávio, que tocou na saída do goleiro Felipe 2x2 e pênaltis para decidir a final da Copa São Paulo. O rubro negro carioca foi mais eficiente e contou com defesas do goleiro Thiago para garantir o caneco. Patrick converteu a última penalidade. No aniversário de São Paulo, quem comemora são os cariotas, Flamengo tricampeão da Copinha. Flamengo tricampeão da Copinha, Copinha edição 2016. O Corinthians, que já tem nove títulos, buscava o seu décimo, é o maior campeão. É verdade. E o Flamengo, que alcança agora Santos e São Paulo com três títulos também. Era o atual campeão da Copa São Paulo no ano passado. O Corinthians, exatamente. Eles entraram com uma equipe muito boa, acabaram vendendo alguns garotos da categoria de base para a Europa. Hoje eles não puderam aproveitar aquela base já mantida. Era uma equipe um pouco mais jovem do que a do ano passado. Mas com o futebol de primeira, a gente também não pode desmerecer o futebol do Corinthians. E a gente também tem que enaltecer a qualidade do elenco do Flamengo, que tem uma base muito boa, com cabeça de área Ronaldo, com o meia Lucas Paquetá e com o atacante Felipe Vizeu. Um dos artilheiros da Copinha e o craque da competição. Então é bom os clubes cariocas, os clubes paulistas, mineiros, gaúchos, enfim, todos os clubes do país olharem para essa Copinha, que revela bons talentos. Com certeza. Mesmo de times que não são considerados grandes, tem muito time de empresário, como a gente já falou aqui em outros momentos, mas de qualquer forma é sempre uma vitrine muito grande para essa molecada que está vindo aí. E aí, é óbvio, tem que ter todo aquele cuidado na passagem da base profissional, porque é um momento completamente diferente, uma realidade completamente diferente. E geralmente eles sentem muito, no lado emocional, psicológico, essa diferença de pressão entre a base, o sub-20, o juvenil, e o profissional. Se a gente for levantar uma listagem de jogadores jovens que foram muito bem na base e que não deram certo no profissional, a gente vai ficar o programa inteiro aqui falando. Porque eles acabam subindo, queimando etapas, não fazendo a preparação física ideal para um jovem. Às vezes os próprios clubes, nem às vezes o atleta, os próprios clubes queimam etapas com o garoto, a torcida começa a pegar no pé e aí já não dá certo, aí é emprestado para lá, para cá, e acaba não dando sequência no público. Um método que está sendo bem eficiente é o do Barcelona. O Barcelona, o que ele faz? Ele tem três jogadores para cada posição. E nesses jogadores, o terceiro é sempre um da base. O segundo é o mais experiente, talvez que já tenha uma rodagem no mercado internacional. E o terceiro é sempre o da base. Então se contunde o lateral titular, o lateral reserva, o lateral da base que vai jogar e de repente entra jogando muito bem. Foi assim que aconteceu com o Messi. E no tempo de Ronaldinho Gaúcho, quando ele subiu também não saiu mais. É isso aí. O Matheus Pereira, vamos citar o Matheus Pereira aqui com a camisa 10 do Corinthians, só para a gente finalizar. Da cavadinha. Que jogou muito bem, fez o segundo gol do Corinthians, inclusive é talvez o principal destaque dessa Copa São Paulo para o Corinthians. O Tite estava lá no estádio assistindo a final, ficou um pouco decepcionado quando viu o pênalti que ele bateu, mas faz parte. O garoto tentou mostrar a personalidade, bateu de cavadinha, acabou perdendo. Mas é um jogador que deve ser aproveitado nesse ano, inclusive lembrando das grandes perdas que o Corinthians sofreu no time profissional. Talvez seja uma grande chance para esse Matheus Pereira poder aparecer no time profissional do Corinthians nesse ano. É isso aí. Pessoal, antes de terminar este bloco, a gente fala mais uma vez sobre um assunto que nos deixa as tristes, que é doping. O Comitê Olímpico Russo suspendeu quatro atletas que foram acusadas de usar substâncias proibidas para melhorarem seus resultados. Mais uma vez a Rússia fazendo mal ao doping. Quatro atletas acusadas de estarem envolvidas no escândalo de doping. Entre elas, consta Irina Marakeva, vice-campeã europeia dos 800 metros. As outras desportistas são Ana Luquianova, Nicolina e Maria Nicolaeva. Todas foram suspensas por violações de doping com base em documentos apresentados pela Federação Internacional de Atletismo, a IAAF. Os detalhes sobre os demais motivos das punições não foram divulgados pela entidade. Em novembro, os atletas do país foram banidos de todas as competições internacionais pela IAAF e correm sério risco de ficar fora dos Jogos Olímpicos Rio 2016. As medidas foram apresentadas nesta segunda-feira e fazem parte dos esforços da Federação de Atletismo da Rússia para limpar o nome do país no esporte mundial. Com certeza já é uma mancha muito grande na história esportiva da Rússia. É verdade. Eu até atropelei o VT que estava querendo entrar, falando que mais uma vez a Rússia tem essa divulgação de doping. Eu posso contar um caso aqui rápido que vem na minha cabeça do Daniel Carvalho. Quando ele retornou ao Brasil pela primeira vez para o Internacional, ele contou que lá eles dopam os atletas com inúmeras substâncias e elas até acabam mascarando outras. E tudo isso é para aumentar a capacidade física para a pessoa ficar mais forte e desenvolver a musculatura. E lá o doping é meio frouxo, sabe? Depois que aconteceu esses casos todos... Dentro do país. Dentro do país é muito frouxo. E depois que aconteceram esses casos olímpicos e tal, que eles agora estão pegando mais firme. Então, é bom que eles agora estão mudando um pouco a base dele com questão de doping porque o esporte olímpico merece mais respeito. Com certeza. Infelizmente, não só a Rússia, mas como diversos países, não foi a primeira vez e não vai ser a última também. Mas, enfim, a gente sempre torce para que, principalmente dentro do esporte, na vida de um modo geral, mas principalmente dentro do esporte, que as pessoas possam competir de maneira igualitária e honesta para com os seus competidores. Bom, a gente então já vai para o nosso primeiro intervalo e na volta tem o Atletas em Campo com as ações do Grupo Local de Feira de Santana, na Bahia. E também a disputa acirrada do Novo Basquete Brasil. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode, deve participar conosco aqui no programa através do nosso e-mail atletasnoar.boasnovas.tv. Escreva para a gente, dê sua opinião sobre o programa e sobre o seu esporte favorito e também concorra ao CD dos Atletas de Cristo que a gente está sorteando. Entra também no site dos Atletas de Cristo, outra forma de você participar conosco, atletasdecristo.org. Lá você sabe das novidades e das viagens missionárias e de diversas coisas que os Atletas de Cristo têm feito pelo Brasil e pelo mundo. E também tem a loja virtual, onde esses produtos que você acabou de ver na sua tela, personalizados, vão estar lá disponível para você comprar e receber diretamente na sua casa. Verdade. Se você quiser falar com a gente, você tem o nosso WhatsApp, que é o ddd21-979-864957. Lá você pode mandar seus vídeos, fotos, sugestões, elogios, que nós assim que pudermos vamos colocar aqui no programa. É isso aí. Também tem a página do Facebook, tanto do Atletas de Cristo quanto do Atletas no Ar. Você vai lá, Atletas de Cristo Oficial, busca lá no Facebook, curte e compartilha a página e também no Atletas no Ar. Vai lá, Atletas no Ar, curte a página e compartilha para os seus amigos poderem conhecer a página do nosso programa, tá certo? Bom, os Atletas de Cristo trabalham em diversos países e em todo o Brasil e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o grupo local que atua em Feira de Santana, na Bahia, o quadro Atletas em Campo. Meu nome é Leone Jean, sou líder do grupo Feira de Santana, na Bahia. Fazemos trabalho lá com os clubes profissionais também lá, né, que é o Feirense, o Fluminense de Feira, o Bahia de Feira, o time de futebol profissional lá da nossa cidade. Disputa o Campeonato Baiano. Então a gente evangeliza esses clubes, né, isso? A gente vai ao CT, aos alojamentos dos atletas e a gente está sempre fazendo culto com eles, né? Sem faltar a oportunidade de falar também dos clubes amadores da cidade, dos eventos esportivos também que são muitos. A Feira cresceu muito na área esportiva, principalmente nas corridas de ruas, né? Então a gente também tem um grupo de evangelização onde a gente usa sempre os eventos com uma estratégia para a gente estar sempre evangelizando. Então os eventos tanto abertos quanto fechados, o grupo local está sempre presente e Feliz Santana ganhou muito com a presença dos atletas de Cristo, que a gente está sempre ali ministrando na palavra de Deus, sempre levando as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo, que a palavra nos ensina a ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então nós temos tentado, dessa forma, levar a palavra, tentando fazer discípulo, né? Esse é o maior propósito dos atletas de Cristo ali em Feira de Santana. Na verdade a gente usa mais a ferramenta de taíno ao atleta, né? Depois que a gente leva tanto com os folhetos, livrinhos, com as fitas que a gente usa para evangelização, e aí muita gente passa a conhecer o trabalho de evangelização através do esporte e aí procura saber as nossas reuniões, quais são os dias. Com os horários, me interessei pelo trabalho de vocês, quero fazer parte, graças a Deus temos feito isso, né? Sempre nos eventos as pessoas têm gostado do nosso trabalho, enquanto aos clubes profissionais também, né? Temos feito isso também, indo aos alojamentos, às suas categorias de base também, temos recebido os convites de diretores, né? Conselheiros dos clubes lá, e eles aceitaram sempre a nossa presença, porque sabem da importância dos atletas de Cristo, nós não estamos ali para pregação de religião, estamos ali para falar de Jesus Cristo, sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós, por ele ter dado a sua vida, por ele ter morrido e ter ressuscitado, para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Esse é o maior propósito dos atletas de Cristo, né? É levar a palavra de Deus através do esporte. Nós temos procurado cada dia, né? Nos doarmos, nos dedicarmos, apesar de muitos do grupo ter seu trabalho de secular, mas nem isso e nem essas outras dificuldades, nós temos se enfrentado e vencido tudo isso, mas o mais importante é que as pessoas tenham entendido o propósito e a mensagem de Jesus. Nós ficamos ali na Avenida João Duval, próximo ao Shopping Bom Levar. Ministério Aprisco, né? Eu sou membro do Ministério, mas toda segunda-feira, a partir das 19h30, estamos juntos ali. Reunião dos atletas de Cristo, você é o nosso convidado. Isso aí, Leone Jean. Nosso bebezão. O bebezão do Congresso dos Atletas de Cristo, rapaz, e que faz um trabalho incrível também lá em Feira de Santana. E sempre tem uma... Você viu ali no final da matéria, da entrevista. Fixo Feira de Santana, traço BA de Bahia, né? Então, você pode procurar, se você está na área aí, procura na página do Facebook do grupo local de Feira de Santana, que está com esse nome no Facebook, fixo Feira de Santana, traço BA. Então, você pode procurar a página deles no Facebook para você saber sobre as ações que eles têm feito lá em Feira de Santana. E como ele mostrou ali, dentro de concentração, em corridas de rua, eventos de corrida... Eles são bem ativos em esportes. Com certeza são bem ativos e é bem legal a gente ver que os grupos locais, como a gente falou aqui nos primeiros programas aqui de 2016, o Atletas de Cristo está começando a, de fato, oficializar todos os grupos locais, a falar diretamente com todos, para que haja algo que todos possam seguir no mesmo caminho, na mesma missão, na mesma ideia. Então, página do Facebook, ações, as camisas, enfim, tudo que leva à marca dos Atletas de Cristo, que todos possam fazer de uma maneira unida, para que o reino de Deus possa ser levado, o nome de Jesus possa ser levado, através dos Atletas de Cristo. É isso aí. Agora a gente vai falar de basquete, porque o NBB já tem abertas 20 rodadas. Só que hoje, os jogos serão disputados da 18ª rodada, às 8h30 da noite. O basquete cearense recebe o Paulistano. Às 9h, o Vitória encara o Liga Sorocabana. E amanhã, o Pinheiro joga contra o São José, a partir das 7h30 da noite. Às 8h, o Franca pega o Minas. E às 8h05, começa Caxias do Sul e Mogi das Cruzes. Encerrando a rodada, no dia 31, domingo, o confronto entre Bauru e Brasília, que promete ser um jogaço. É isso aí. Pela 18ª rodada, como você falou, já tiveram jogos válidos até pela 19ª e pela 20ª rodada. Mas é porque, como a gente fala, são 15 clubes disputando o NBB. E aí, isso acaba ficando um pouco quebrado as rodadas, como a gente fala por aqui. O Rio Claro, pela 18ª rodada, o Rio Claro venceu o Macaé por 62 a 61 no sábado. Já vale por essa rodada. E, como o Natan já falou, o Bauru e o Brasília se enfrentam pela 18ª rodada, só que só no dia 31 de janeiro. No domingo, no final desse mês, no último dia do mês. Então, até aqui, o Flamengo lidera essa competição. A gente vai pedir para o pessoal botar a classificação aí na tela, para a gente poder mostrar para vocês como é que está a classificação do NBB até agora. Com 18 rodadas praticamente, jogadas inteiras a partir de hoje. Flamengo com 33 pontos aí em primeiro. Tem uma sequência boa de 5 vitórias. O Bauru em segundo com 28. Brasília, numa arrancada boa, também tem 5 vitórias nos últimos jogos. Posso te corrigir? Com 27 pontos. O Flamengo está com 9 vitórias seguidas. Não, só falando das últimas 5 partidas. Porque o Brasília é outro também que vem numa sequência muito boa. Estava no início do campeonato, a gente falava lá para baixo da tabela, mas já está se recuperando e agora já está em terceiro lá com 27 pontos. O Paulistano em quarto com 26. O Rio, claro, em quinto com 25. O Basquete Cearense com 24. Pinheiros e Minas também com 24 pontos, todos iguaizinhos ali. Em nono tem o Franca com 24 pontos. Mogi das Cruzes em décimo com 22. São José com 22 também. Macaé com 21. E aí os três times que estão precisando melhorar com 20 pontos o Vitória, Liga Sorocabana e Caxias do Sul, que podem descer de divisão caso permaneçam nessas posições. Vale lembrar que o principal critério é o aproveitamento. Então, conforme as equipes vão ganhando o maior número de jogos, o aproveitamento é melhor e com isso a equipe chega à primeira colocação com mais facilidade. E os outros, o segundo e o terceiro colocado, eles estão próximos do primeiro, que é o Flamengo, com 14 vitórias, porém eles têm dois jogos a menos. Então a disputa promete ser ainda muito acerrada pelo decorrer do campeonato. Por isso a diferença ali no aproveitamento, porque o Flamengo já tem jogos completos até a 20ª rodada. Daqui a pouco a gente vai falar de esporte olímpico, mas antes as novidades da vela, porque já começou o grande ano dos velejadores brasileiros e começou muito bem. Em competições disputadas em Miami na semana passada, as duplas femininas conquistaram duas medalhas. No campeonato Norte América, no classe 470, Fernando Oliveira e Ana Barbachan foram campeões da disputa feminina. No campeonato Mídio Inter, Martini Grael e Carrena Kunze conquistaram o bronze na classe 49 AirFX. Nome complicado. É isso, é o 49 AirFX, que é a classe de vela. Esses dois eventos serviram como preparação para a etapa de Miami da Copa do Mundo de Vela, aberta no sábado, mas com regatas só desde ontem, na segunda-feira. Na Copa estão todos os 15 atletas das 10 classes classificados para o Rio 2016, as Olimpíadas, aqui no Rio, em agosto. As regatas classificatórias terminam na sexta-feira, dia 29. No sábado, os 10 melhores barcos de cada classe disputam a regata da medalha. Vamos torcer pelo Brasil, então, né, para que na semana que vem a gente possa trazer esses resultados aqui favoráveis ao Brasil. Tomara, essa é a nossa torcida. A cidade de Olimpíadas está chegando, é sempre bom que eles estejam mais bem preparados possíveis para a gente aguardar um ouro, talvez, né? É isso aí. Vamos fazer uma rápida pausa e na volta tem Copa do Mundo de Alterofilismo Paralímpico. É isso aí, também tem a trajetória olímpica do mito Michael Phelps. Voltamos já, não sai daí. Estamos de volta com o Atletas no Ar. Você pode acessar o atletasdecristo.org para saber de tudo o que está rolando na missão Atletas de Cristo. Lá você vai encontrar a loja virtual para adquirir alguns desses produtos ou todos deles, né, Jorge? Com certeza. E lá você encontra todos esses produtos personalizados e você também pode escolher um daí. Aí você fala, pô, eu gostaria de ganhar. Manda para a gente que a gente vai ver o que a gente pode fazer por vocês. Mas, com certeza, o que a gente está sorteando aqui através do nosso programa, que você pode participar também através do nosso e-mail, atletasnoar.boasnovas.tv, é o CD dos Atletas de Cristo que você viu agora há pouco. Outra forma de participar conosco é mandando um WhatsApp para a gente através do nosso telefone. O DDD é 21, o número é 97986-4957. Fica aí durante o programa aparecendo na sua tela para você se comunicar conosco. Isso aí, vai dar uma corridinha na praia, vai jogar um futebol, vai jogar um voo. Tem material para todos os momentos. Manda que a gente posta aqui, bota na tela e você vai ficar famoso com a gente. Então, o Brasil terminou a etapa do Rio de Copa do Mundo de Alterofilismo Paralímpico com 10 medalhas conquistadas, 4 delas de ouro. O evento serviu para testar as instalações que vão receber a modalidade nas Paralimpíadas em setembro. E também contam com índices classificatórios para os jogos. Foram três dias de disputas. No último, os para-atletas brasileiros subiram cinco vezes no pódio, em duas no lugar mais alto. Josiano Felipe, na categoria até 107 quilos, levantou 206, garantindo não só um ouro, mas também uma vaga na lista de classificados para os Jogos Rio 2016. Foi bom, poderia ser melhor. Eu vim para fazer 210, mas fiz 206 que valeu para o ranking da Paralimpíada. Eu já tinha ele como ranking mundial, mas não tinha ele dentro do ranking das Paralimpíadas. Todo mundo quer a sua vaga na Paralimpíada, né? Então todo mundo se segura, às vezes sai de uma competição ou outra, para tentar a vaga na Paralimpíada, que é o topo de qualquer atleta, para-atleta. É o foco mundial, né? No feminino, na categoria unificada, até 86 quilos e acima desse peso, Márcia Menezes foi a melhor. Levantou 110 quilos no primeiro movimento. Na segunda tentativa não conseguiu, nem na terceira, subir 117. Mesmo assim, fez a melhor marca, válida para a competição e também para o ranking. Ganhar uma medalha de ouro aqui no Brasil é tudo, né? Mas eu queria já tentar, o nosso objetivo aqui era fechar o ranking. Mas falta pouco também. É que nem o avô falou assim, 112 você faz qualquer hora. A gente vai fazer lá, vai fechar esse ranking. Eu vou entrar na briga mesmo com tudo, mais focada. Aqui deu para ter uma noção. A Copa do Mundo de Alterofilismo do Rio teve participação de 60 atletas de 20 países. As marcas alcançadas no evento contaram para o ranking que vai definir os classificados para os Jogos Paralímpicos do Rio, em setembro deste ano. Para garantir vaga no evento mais importante do paradesporto, os atletas masculinos precisam estar entre os oito melhores de sua categoria no dia 29 de fevereiro, data em que a lista de classificados será definida. Para as mulheres, o objetivo é ficar entre as seis mais fortes. Além disso, o evento deste final de semana serviu como teste das instalações do Parque Olímpico. E aí, rapaz, eu queria destacar rapidamente, porque é muito interessante em atletas, né? Tanto atletas olímpicos ou paralímpicos, nesse caso aí os atletas brasileiros paralímpicos que falaram ali, que o atleta nunca está satisfeito, né? Isso é muito legal. Eles ganharam medalha de ouro, conseguiram a sua classificação, mas os dois falam assim, eu queria um pouquinho mais, né? Eu queria aquela outra marca, eu queria ter levantado aquele peso a mais, mas eu vou chegar lá. Isso é muito legal de ver, né? Como eles estão sempre buscando cada vez melhorar e bater seus próprios recordes e ultrapassar seus próprios limites. E isso é muito legal de ver. E vai ser sensacional de ver isso também nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas aqui no Rio. É, o esporte paralímpico tem dado cada vez mais orgulho para a nação. É mais certo deles conquistarem ouro, eles conquistarem bons resultados do que o nosso próprio esporte, digamos, tradicional, o nosso esporte olímpico. E o paralímpico não. O paralímpico em toda competição que tem, a gente conquista uma medalha. Então, que a gente fique torcendo, que a gente assista e compareça nas Paralimpíadas, que já tem ingressos à venda. Tem. Eu comprei o tio mesmo, mas eu comprei, vai ser bem legal. É bom a gente sempre apoiar, né? Porque eles dão o retorno necessário. Dão sempre o retorno. E a gente sai feliz do estádio porque eles sempre conquistam bons resultados. É isso aí. Se Deus quiser, em setembro estaremos lá. Bom, falando em instalações, falando de Olimpíadas, vamos falar um pouco, fazer um breve balanço aqui das obras. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou no início desta semana que mais duas arenas dos Jogos estão 100% concluídas. A Arena Carioca 1, que recebeu o evento teste do basquete feminino no Parque Olímpico da Barra da Tijuca. E o Centro de Hóquei sobre a Grama, em Deodoro, ambas na zona oeste da cidade. Todas essas duas estão prontas 100% concluídas. Além disso, a Prefeitura afirmou que o Parque Olímpico da Barra da Tijuca, considerado o coração dos Jogos, avançou para 97% de conclusão. Já o velódromo, também no Parque Olímpico, é uma das obras que mais preocupam. Chegou a 80% dos trabalhos finalizados, assim como a Arena da Juventude, que fica na região olímpica de Deodoro também. O estádio aquático também já está quase pronto. Lá estarão os maiores nadadores do planeta, nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. É verdade. Agora sempre a gente enfatizar aqui, elogiar o que já está pronto, mas também lembrar que a gente está há menos de seis meses das Olimpíadas. E no ideal do que a gente gostaria de ver, como a gente viu em alguns outros países, falando de Copa do Mundo e Olimpíadas, que são grandes obras, precisa de grandes movimentações por parte da cidade do país, a gente gostaria de ver isso já pronto no início do ano que vai sediar as Olimpíadas. E a gente às vezes espera que só os estádios, as estruturas olímpicas estejam prontas, mas tem toda uma obra de mobilidade urbana e está tudo muito atrasado. O Rio de Janeiro é um canteiro de obras. É isso. Você chega ali perto do Parque Olímpico, é obra para todo lado, tudo inacabado. E ano após ano com esportes, no Panamericano foi assim, as obras foram entregadas em cima da hora. Na Copa do Mundo, aqui no Rio, o Maracanã também atrasou pra caramba o resultado de sua obra. A gente vai pegar também os outros estádios lá, Manaus, enfim, Manaus não, Amazonas, atrasou também. Então assim, também, Manaus mesmo, Manaus, Amazonas, atrasou bastante as obras. E a gente veio pro Rio de Janeiro, Maracanã, atrasou, a gente vai pra São Paulo, Itaquerão, teve mortes e atrasou também. Então a gente sabe que a gente esperar um resultado rápido aqui no Brasil está cada vez mais complicado. É, a gente fica se preocupando apenas, às vezes, com o dentro do estádio, como você falou, dentro da estrutura. Mas enfim, tem todo o entorno, tem toda uma obra que tem que ficar pronta em volta daquilo, porque o bairro todo precisa estar mobilizado, principalmente as ruas, as vias, o transporte público que vai receber, que aqui no Rio de Janeiro a gente está mal aqui no transporte público. Então assim, muitas coisas ainda precisam melhorar. E, enfim, faltando pouco tempo, a nossa torcida que, de qualquer forma, funcione, pelo menos ali durante. E aí depois a gente continue batalhando aqui e lutando pelos nossos direitos como cidadão de conseguir utilizar o transporte público e as demais coisas que o governo deveria dar pra gente. É, é uma pena que as Olimpíadas sejam o carro-chefe pra impulsionar essas obras aqui no Rio de Janeiro. É isso. A gente falou do estádio aquático e lá eu sei bem o que eu quero assistir nas Olimpíadas. Nesse estádio aquático eu sei bem o que eu quero assistir. É Michael Phelps. O cara conquistou nada menos que 22 medalhas nos Jogos Olímpicos, 18 delas de ouro. Ele é o recordista. E esse mito das piscinas e do esporte quer encerrar a carreira com medalha de ouro aqui no Rio de Janeiro. Veja no Momento Olímpico de hoje. Quando se trata de Olimpíadas, ele é o cara. 18 vezes campeão nas piscinas, Michael Phelps é o maior atleta de todos os tempos nos Jogos. São no total 22 medalhas. Por enquanto, porque o americano está nadando atrás de uma vaga para as Olimpíadas do Rio. Com esse currículo, alguém duvida que ele estará aqui em agosto? Michael Phelps II vai ter 31 anos quando as Olimpíadas começarem. Assim quer ser o atleta mais velho a conquistar um ouro no evento. Seria o fim perfeito para uma carreira olímpica que começou com um modesto quinto lugar nos 200 metros em Sidney 2000. Quatro anos depois, em Atenas, Phelps levou logo seis ouros para casa. Em 2008, em Pequim, a hegemonia, oito medalhas de ouro e um novo recorde de vitórias em uma só Olimpíada. Em Londres, com quatro ouros, o nadador americano anunciou sua aposentadoria. Felizmente, em 2014, desistiu do retiro. Mas passou por problemas na vida fora das competições. Chegou a ser preso por dirigir embriagado. Mas deu a volta por cima. Ano passado, para a felicidade da torcida e temor dos adversários, revelou o desejo de competir no Rio. Um lugar que já havia visitado em 2013, participando de projetos sociais como na Rocinha, onde fez a alegria de meninos e meninas do Centro de Esportes. Lá disse para aqueles pequenos cariocas nunca desistirem de seus sonhos. Um ótimo conselho, seguido pelo próprio atleta. Afinal, agora ele quer realizar seu sonho voltando ao Rio para, mais uma vez, quebrar a barreira do impossível e ser o melhor do mundo. Quem sabe, pela décima nona vez. Michael Phelps, Natália. É pouca medalha. É um monstro. A gente já espera medalhas em todas as competições. Ele deu uma parada após os casos dele de doping e tudo. Mas se ele vier para o Rio de Janeiro, é bem provável que ele vai conseguir beliscar alguma coisa. Certamente. Apesar de ter passado dos 30, mas ele, inclusive, fizeram estudos, né? Depois que ele se tornou esse grande destaque da natação. E aí é interessante de ver isso, né? Como cada pessoa que pratica, que escolhe seu esporte favorito, tem no seu corpo a melhor maneira de praticar aquele esporte. A estrutura física do Michael Phelps é praticamente desenhada para ser um nadador, né? Toda a estrutura do corpo dele, já fizeram diversos estudos quanto a isso, referente a ele, né? Da envergadura que ele tem, né? Os braços dele são bem grandes. Os pés grandes. Os pés grandes. Enfim, ele não à toa é o maior vencedor das Olimpíadas e o maior nome da natação já mundial. Com certeza de todos os centros. Até que alguém consiga fazer a proeza de ultrapassá-lo. E a gente espera muito vê-lo aqui no Rio de Janeiro. Eu espero. Eu estou aguardando. E se possível... Com medalha de ouro para o Michael Phelps, cara. Para aumentar o recorde dele. Vai ser bem legal ainda aqui no Rio de Janeiro para marcar na história. É isso aí. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e na volta tem futebol, minha gente. Vamos ver como está a preparação dos clubes brasileiros para os estaduais, que já começam no fim de semana. Estamos de volta com o Atletas no Ar. Você pode participar com a gente através do nosso e-mail. Atletasnoar, perdão. Arroba boasnovas.tv Você pode também participar através do nosso WhatsApp. DDD 21, número 979864957 Mande vídeo, mande fotos para a gente, para você interagir conosco. E a gente colocar a sua imagem aqui no Atletas no Ar, aqui na tela da TV Boas Novas. Outra coisa que você pode fazer também é entrar no site dos Atletas de Cristo. Atletasdecristo.org Lá você vai saber mais sobre as viagens missionárias, por exemplo, dos Atletas de Cristo. Tem também a loja virtual com os produtos que a gente sempre mostra por aqui. É isso aí. Há dois dias do seu início, a Copa Suminas sofreu mais um baque. A CBF vetou a realização do torneio em 2016. Em nota divulgada ontem à tarde, a entidade resolveu que apenas os jogos marcados até o dia 30 de janeiro podem ser realizados, desde que tenham um caráter amistoso e dentro do período de pré-temporada estipulado pelo calendário oficial da Confederação. O documento convoca os membros do grupo para discutir a inclusão do torneio no calendário da entidade em 2017, sem nenhuma infringência às leis, regulamentos e estatutos. Em resposta à resolução da CBF, a Liga reforçou que não vai alterar a sua programação. O que é isso, hein, Jorge? Isso pode dar uma confusãozinha no futebol brasileiro, mas de qualquer forma, acho que para os clubes, de um modo geral, é uma confusão boa, é algo que pode trazer boas mudanças para o futebol brasileiro daqui para frente. Há muito tempo a gente reclama da forma que a CBF lida com o futebol brasileiro. Aí quando os clubes se juntam, lógico que vai haver represária das confederações. É evidente isso. Principalmente da própria CBF. Mas essa mudança parte dos clubes. Se os clubes baterem um pé, olha só, eu não vou jogar o campeonato estadual se vocês não permitirem que eu jogue a Copa Rio-Sul-Minas, da forma que eles chamam, né? E fica complicado, porque se eles cedem para as federações estaduais, eles não vão jogar a Copa Rio-Sul-Minas e as federações estaduais já apelam por quê? Para perder cota de televisão, para perder repasses de verba do campeonato. Então fica bem complicado se os clubes não tomarem uma atitude firme. Se eles baterem um pé, realmente, não ocorre campeonato carioca sem Flamengo e Fluminense, não ocorre gauchão sem Internacional e Grêmio, não ocorre mineiro sem Atlético Mineiro e Cruzeiro. Então bater o pé eles vão conseguir. O problema é que a CBF acha que fazendo essa pressão, os clubes vão abrir mão de toda essa disputa e de todo esse campeonato que parece ser bem legal. É isso, a grande questão é o seguinte, eu acho que a CBF deveria se preocupar apenas com seleção. Concordo. Porque você vê, a CBF mal dá conta da seleção, a gente é só lembrar do que aconteceu na última Copa, né? A seleção já é mal gerida, de um modo geral, há um bom tempo. A gente sempre contou com os títulos por conta do nosso talento dentro de campo, os talentos individuais que o Brasil sempre teve. Mas de organização mesmo sempre foi muito complicado, principalmente de Ricardo Teixeira para cá, no final da década de 80. Então o que acontece? A CBF mal dá conta da seleção, isso estou falando só da masculina, fora a feminina que coitado, está sempre largada aí. Então assim, se não dá conta nem da seleção, vai dar conta de seleção masculina, feminina e ainda de campeonato Série A, B, C, D, Copa do Brasil, Copa do Brasil feminina, os campeonatos de base, de juvenil, Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20, enfim. Fora seleções de categoria de base também Sub-20, Sub-17, enfim. É muita coisa e a CBF nunca teve competência, porque nunca teve gente com competência lá para fazer isso. É mais ou menos o problema que a gente sofre com a política brasileira lá em Brasília. Então são pessoas que estão com outros interesses e não com interesse e com competência para fazer o que deve ser feito. Para se constatar, em qual ano você não viu o teu treinador, os jogadores de futebol reclamar do calendário do futebol brasileiro? É isso. Isso aí é a certeza que alguma coisa está correndo errado. Ponto. É isso. Enfim, a CBF esperou chegar perto da competição, faltando dois dias para lançar essa nota, dizendo que não pode acontecer. Os clubes se mantêm dizendo que vão fazer a competição em caráter amistoso. Os clubes já assumiram essa questão, que vai ser uma competição de caráter amistoso, porque a CBF não pode impedir os clubes de criar essa liga e não pode impedir que em caráter amistoso essa competição aconteça. E a grande questão das federações que você falou, toda a Federação Mineira, quanto a Gaúcha, quanto a de Santa Catarina, elas estão mais de acordo. Ninguém está criando muitos problemas. A grande questão de federações é a FERJ, a Federação do Rio, que não está nada contente, porque já é politicamente rachada com a presidência do Flamengo e do Fluminense, então ela não está nada feliz de ver o Flamengo e o Fluminense levando seus jogadores e levando suas atenções principais para essa Copa Sul-Minas, Sul-Minas-Rio, e aí esvaziar ainda mais um campeonato carioca que já está defasado há muito tempo e já está quase morto. E aí conta com o apoio do Vasco e do Botafogo, porque politicamente os presidentes estão de acordo com a FERJ. Então tem essa questão política, muito mais política do que de fato esportiva, do que não poder realizar a competição, é muito mais de fato só uma questão política para que isso aconteça, para que essa Copa não aconteça. E aí a gente tem, por exemplo, o presidente da CBF Interino, o Coronel Nunes, que foi questionado sobre a posição da CBF, porque a nota oficial da CBF vem com, no final, vem lá, a assinatura dele, presidente em exercício, Coronel Nunes. E aí foram perguntar a ele, ele que viajou para a Argentina para a reunião da Comebol, né? E aí... Esse presidente pode viajar. Esse pode. O outro não pode, porque senão botam uma algema nele. E aí o que acontece? Foram perguntar para ele e ele se mostrou completamente por fora do assunto, quer dizer, e aí nos dá a entender que ele é apenas um boneco ali, um fantoche, que está ali apenas como de fato presidente em exercício, um interino, que está ali porque tem que ter alguém e quem de fato está mandando, quem está fazendo tudo isso é quem está por trás, porque não pode aparecer, porque está com risco de ser preso, está sendo investigado por uma série de questões. Pois é. Bom, só para a gente, então, finalizar essa questão da Sul Minas Rio, que aparentemente, de fato, vai começar no dia 30, no dia 27, na quarta-feira, são três grupos, do grupo A, B e C. No grupo A temos Atlético Paranaense, Criciúma, Cruzeiro e Fluminense. No grupo B, Havaí, Coritiba, Grêmio e Inter. E no grupo C, América Mineiro, Atlético Mineiro, Figueirense e Flamengo. E aí temos a primeira rodada, já a partir de quarta-feira, Criciúma e Cruzeiro, Fluminense e Atlético Paranaense, Inter e Curitiba, Havaí e Grêmio. Atlético Mineiro contra Flamengo e América Mineiro contra Figueirense. Os clubes... Só jogo legal. Só jogo bom. Os clubes mantêm a posição de que vão continuar. Vamos ver. A primeira rodada certamente vai acontecer. Vamos ver, depois da primeira rodada, se os clubes, de fato, vão se manter firmes na posição de continuar com essa competição. Isso aí. Como você já viu, a temporada de 2016, rapaz, está quente, para os clubes brasileiros, principalmente. E muitos deles se preparam para os estaduais com amistosos. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Santos entraram em campo no final de semana. E a gente vai ver como é que foi. O Palmeiras decidiu o título do torneio amistoso no Paraguai contra o Nacional do Uruguai, no estádio Centenário. Com a bola rolando, ambas as equipes não conseguiram ser efetivas e esbarraram na falta de criatividade. Com isso, a competição foi decidida nos pênaltis. Com a bola na marca penal, o goleirão palmeirense Fernando Praes brilhou, defendendo duas cobranças. Só que ele não combinou com seus companheiros. Dudu, Alione e Gabriel Jesus não converteram suas penalidades, fazendo com que a taça ficasse com os uruguaios. Bahia e Santos fizeram um amistoso movimentado na Arena Fonte Nova. Os meninos da vila saíram na frente com o Gabigol, após boa assistência de Joel. O tricolor baiano conseguiu empatar o duelo, após jogada de Rainer e finalização do matador Hernani. Hernani brocador de novo. E dessa vez em cobrança de pênalti, virou a partida para os donos da casa, 2x1. O Peixe empatou em um gol absurdo. Serginho roletou o marcador e chutou do meio da rua. Sem chances para o goleirão. Que lindo, Serginho! Final de jogo, 2x2. O Flamengo foi disputar a Taça Chico Sainz no Arruda contra o Santa Cruz. A partida começou ao meio-dia e ferveu em todos os sentidos. Que calor! O rubro-negro carioca fez o primeiro do duelo. Guerreiro achou o William Arão e na insistência balançou a rede. Mas o Santinha empatou no final do primeiro tempo. O veterano Graffiti deslocou o goleiro Alex Muralha em cobrança de pênalti, 1x1. O time do Nordeste voltou para a segunda etapa disposto a vencer e não demorou para virar o jogo. Jonas vacilou na saída de bola. A jogada culminou com rebote e gol do meia João Paulo, 2x1. E ainda teve tempo para mais um dos donos da casa. Arthur arriscou de fora da área. Mas o goleiro Muralha não fez jus ao seu apelido e aceitou. Fim de papo, Santa Cruz campeão 3, Flamengo 1. O Botafogo provou que vai ter trabalho para encaixar o time no ano de 2016. A equipe de General Severiano perdeu para o Desportiva no Espírito Santo, no estádio Kleber de Andrade. A Desportiva abriu o placar com o William de cabeça. E na comemoração rolou provocação ao time carioca. O fogão empatou em toque de categoria de GG, 1x1. Mas o William fez o seu segundo no jogo em jogada semelhante ao primeiro gol da Desportiva. Subiu sozinho antes de finalizar o placar. Fim de papo, 2x1 da Desportiva. É isso aí. Preparação dos times brasileiros, os grandes clubes se preparando para o início do estadual e da Copa Sul Minas-Rio. Só para a gente não perder tanto tempo nisso, que a gente tem que falar dos estaduais, o Santos pode perder o Gabigol ainda nessa janela. Uma grande perda. E o Botafogo, a gente está temendo pelo Botafogo se continuar apenas com esse elenco. O Ricardo Gomes vai ter um trabalho grande pela frente, porque a gente sabe que campeonato carioca não é patamar, não é parâmetro para nada. Nenhum, nenhum. E está arriscado até no campeonato carioca passar um certo abaperto. Porque eles perderam os principais destaques da Série B e eles não têm um time estruturado e vão passar aberto. E eles conseguiram repor com um ganho de qualidade. É verdade. É isso aí. A gente já estava com saudades de ver a bola rolando para valer. E a espera chega ao fim no final de semana com os campeonatos estaduais. A gente começa falando do Paulistão, que tem no grupo A, Santos, Botafogo de Ribeirão Preto, Linense, Oeste e São Bento. O grupo B, traz Ituano, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta e São Bernardo. A chave C tem Aldax, Capivariano, Ferroviária, São Paulo e 15 de Piracicaba. No grupo D estão Água Santa, Corinthians, Mojimirim, Red Bull Brasil e Rio Claro. O Santos estreia no sábado contra o São Bernardo, às 5 horas da tarde. Às 7h30, Red Bull recebe o São Paulo. No domingo, o Timão pega o 15 de Piracicaba, às 5 horas da tarde. E o Botafogo recebe o Palmeiras, às 7 horas da noite. O Campeonato Paulista que tem uma metodologia um pouquinho diferente, né Jorge? São 20 clubes, né? O campeonato com o maior número de clubes. E aí cada grupo classifica um 2, né? E esses dois de cada grupo se enfrentam nas quartas de final. O que permite os grandes não se enfrentarem nas quartas de final. E provavelmente fazer nas semifinais só entre os grandes, Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo. A não ser que aconteça uma zebra. Então é isso. E os 6 últimos na classificação geral, porque tem grupos, mas também existe a classificação geral. Os 6 últimos são rebaixados. Vamos então agora de Campeonato Carioca, que só tem 2 grupos. O grupo A. No grupo A estão Bangu, Boa Vista, Cabo Friense, Fluminense, Macaé, Portuguesa, Resende e Vasco. O grupo B é formado por América, Bom Sucesso, Botafogo, Flamengo, Friburguense, Madureira, Tigres e Volta Redonda. Sábado, o Bangu recebe o Botafogo, às 5 da tarde. Às 7h30, o Flamengo encara o Boa Vista. Domingo, o Vasco estreia diante do Madureira, às 5 horas da tarde. Às 7h30, o Volta Redonda recebe o Fluminense. O Campeonato Carioca, que tem, não à toa, né, porque é a Fergie que faz o regulamento, é o regulamento mais louco, né? Acho que não vai nem dar tempo da gente explicar ele hoje. Então vamos passar para o Campeonato Gaúcho e a gente explica melhor o regulamento numa outra oportunidade semana que vem, de repente. Então tá, o Gauchão tem um grupo único com 14 times. Todos jogam contra todos e os 8 melhores passam para as quartas de final. Na estreia, domingo, o Grêmio vai jogar contra o Brasil de Pelotas, fora de casa, às 5 horas da tarde. Às 7h30 da noite, o Inter recebe o Ipiranga do Beira-Rio. É um campeonato mais bem ajustado, todo mundo já conhece a metodologia, né? E provavelmente o Grêmio e o Inter... A dupla Grenal, com certeza, sempre os grandes favoritos aí do Gauchão. Já no Campeonato Mineiro, são 12 times num único grupo, em um esquema de todos contra todos. Os 4 melhores passam para as semifinais. O Cruzeiro estreia no domingo, no Mineirão, às 5 horas da tarde, contra o URT. URT, exatamente esse o nome do time. Logo depois, às 7h30 da noite, o Berlândia recebe o Atlético Mineiro no Parque do Sabiá. Legal. Esse também simples, né? Dá pra gente entender tranquilo. Dessa vez a gente tem 3 clubes mineiros na Série A, então parece que vai ser um pouco mais de escuro. A gente fica na expectativa, principalmente, do América Mineiro mostrar por que voltou a Série A do Campeonato Brasileiro e fazer uma boa, pelo menos uma boa, campanha no Campeonato Mineiro. Verdade. Há menos de uma semana para os estaduais, o vai e vem dos jogadores não para. O mercadão da bola continua ativo, rapaz. O volante, né? O Gustavo Coelhar. O Coelhar, enfim, a gente vai... O jogador estrangeiro, quando chega, a gente vai se acostumando a falar o nome dele. Gustavo Coelhar. Mais ou menos esse o nome dele. É o colombiano que veio da Desportivo Júnior para o Flamengo. Também teve quem? O Williams fazendo troca. O Williams do Cruzeiro foi para o Corinthians e o Corinthians deu o Marciel para o Cruzeiro. Então, eu acho que foi uma troca interessante, porque o Marciel é novo e o Cruzeiro está precisando de garotos com potencial de chegada na frente. O volante perdeu o Ralf e tem ali já a chegada do Williams. E o Corinthians está precisando de um cabeça de área. Eu vou falar rapidinho também do Caleri, que veio do Boca Júnior para o São Paulo. Ele também já foi artilheiro do Campeonato Argentino. Vem para somar, mas porém, apenas por seis meses ele vai jogar no São Paulo, porque ele já está acertado com o Internacional de Milão da Itália. É isso. Ele que até falou que preferia ter ficado no Boca, mas de qualquer forma elogiou o São Paulo. E aí vai poder jogar pelo menos esse primeiro semestre no Clube Paulista. A gente já está terminando. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com você às 23 horas horário de Brasília. É o nosso horário alternativo. É sempre bom contar com vocês aqui no programa. Semana que vem tem mais e até a próxima. É isso aí. Se você perdeu ou não pôde assistir desde o início, às 23 horas tem a reprise. E também no nosso YouTube, no canal do Boas Novas de Brasil, você pode assistir. Um abraço. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, 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 mais de Deus pra mim.